Vamos comprar isso Oi Alce Oi Alce Tudo bem? Vamos comprar outra coisa então, vamos Bom, esses daqui são os bulinadores Que só falam mal de mim Tô tentando fazer uma voz aqui Minha senhora vai Olha só Muito bom Você quer sair? Você quer sair? Você quer sair? Tirando foto Nossa! Mãe, é um pico. 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 Mãe, é um pico.